a primeira coisa que eu queria colocar aqui é para vocês verem a referência de referências dessa biblioteca tanto já tá até aqui inclusive é essa aqui o tanto o graphics toda essa referência aqui vocês podem podem encontrar facilmente lá usando o tanto pai tom aí vocês vão ver essa referência aqui tem todos os 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 possíveis métodos que vocês podem usar certo métodos né de movimentação e tal tem aqui o forward backward mas aí você vê isso com mais calma depois certo no terminal eu vou até botar um pouquinho para cá porque eu quero que apareça a tela do outro lado aqui a gente vai entrar no modo interativo de pai tom certo e aqui a gente vai fazer usar um comando vocês vão ver mais na frente mas é um comando importação você já deve ter até usado é para importar alguma função matemática alguma coisa assim usando mestre né é você pode aqui importar essa biblioteca que já vem é que a gente chama de built-in libraries então bibliotecas que já vem na instalação básica e pai então importou é a tanto que essa biblioteca e agora a gente precisa pedir para essa biblioteca homem de uma tela então uma das formas de pedir é criando a variável tela aqui e pedindo tanto ponto e screen certo ela me dá uma tela deixa eu organizar a telinha aqui para ficar do outro lado para ficar tudo certo certo é uma tela em branco tá na tela tá em branco ainda agora eu quero colocar nessa tela uma tartaruga uma estrutura né uma estrutura de que eu vou chamar de tempo que como a gente vai vocês vão ver que a gente vai usar muito esse objeto né eu não quero botar uma variável muito grande para não ficar escrevendo sempre então vou botar só ter certo mas entenda que é t de tartaruga e aí eu vou pedir para a biblioteca me dá uma tanto eu tô às vezes olhando aqui para baixo que é o roteiro então só para vocês verem que eu também tô chitando aqui embaixo certo beleza aí ele me dá uma tartaruguinha eu já testei isso antes e a tartaruguinha que essa setinha ela é muito pequenininha certo e além disso eu não quero que fique uma seta a gente tá falando de tartaruga então vamos botar uma tartaruga aqui certo é esse comando só para acelerar eu vi todos esses comandos aqui ó e e foi o que eu selecionei para cá aqui por exemplo tem deixa eu ver se eu consigo encontrar rápido é mas aqui tanto o size shape size babá shape shape se eu botar tanto o shape ele vai ter um alguma coisa e aí eu vou querer uma tanto certo e aparece nossa querida tartaruguinha aqui certo só que a tartaruguinha para essa para essa tela aqui tá muito pequenininha para vocês verem no vídeo então eu vou aumentar essa essa tartaruga usando já um comando que eu já selecionei lá previamente que eu tô tô saizinho que eu já experimentei esse tamanho aqui e achei legal você vê como é que funciona essa daí certo tá aí uma tartaruga muito maior dá para vocês verem a olho nu a tartaruga certo é agora eu vou colocar o primeiro comando para a gente controlar a tartaruga eu vou mandar ela ir para frente com um valor meio arbitrário que eu vou chutar aqui certo então é t ponto forward eu vou colocar aqui 100 e 100 andou sempre a frente eu não sei que o que unidade é essa ainda eu suspeito que seja pixels na tela certo deve ser vão vão assumir que sair essa tela tem o que 1920 e isso aqui para aparentemente acho que é o que é pixel certo então agora a gente já tem a tartaruga tá se movendo na tela e ela tá desenhando o rastro dela é o desenho que ele vai fazer certo eu tô achando também o fio o fiozinho muito fino então eu vou ajustar aqui colocando pensais que é o o tamanho da caneta né tamanho da caneta tá para 5 a mas pela aí povo acabei de botar pensais e 5 e com a mesma coisa porque ele já desenhou certo agora se eu quiser desenhar de novo eu acho que agora ele vai funcionar veja só e tá sem aqui pronto agora já tá mais grosso certo para voltar para o começo certo agora que já tá configurado o tamanho tudo mais eu coloco homem aí você vê que ela volta para o começo ela volta para para o centro da tela que é a casa dela certo home ela volta arriscando certo ela arriscou beleza o que eu quero fazer agora é usar outro comando que é o clear ele vai limpar tudo que eu desenhei certo então já facilita nosso primeiro desafio é construir uma coisa muito complexa aqui que é o aconchego de um quadrado certo um quadrado delimitado 44 linhasinhas delimitando quadrado que esse esse lugar de aconchego então a gente vai tentar ver aqui como é que a gente faz isso vamos lá eu já sei que ela vai para frente tentar fazer um quadrado em tamanho sem certo e aí tem outra outro comando chamado right tá left para aí 90 90 de 90 graus certo então é tudo relativo a posição atual da tartaruga certo eu vou fazer agora agora mais duas vezes para voltar para o ponto mais quatro vezes para o ponto inicial certo o ponto que a gente tava então a gente tá aqui com um um dos segmentos do quadrado de 100 vou mandar ela lá para cima de novo o t ponto ford eu posso botar aqui em cima beleza left o t ponto ford o levo 90 o ford vou até fazer isso aqui de novo para ficar do mesmo carinho pronto a gente construiu o primeiro quadrado da gente certo e você vê que teve muita muitas linhas repetidas aqui ó ford tem aqui ford left ford left ford essa é uma forma já da gente pensar em como construir a função a gente tá aqui no modo pai do interativo certo a gente pode continuar aqui mas na verdade eu tava pensando em usar o pai charme agora para a gente ter estruturas mais complexas no definir funções definir laços e a gente vai para o pai charme certo então esse foi mais um momento de exploração dos primeiros comandos aí mas a gente vai agora no próximo vídeo mergulhar em como é que a gente pensa em fazer esse quadrado de forma mais mais elegante beleza